A Prefeitura de Paraguaçu emitiu um novo decreto para conter o avanço da Covid-19 na cidade. Segundo as informações da Secretaria de Saúde, os casos da Covid-19 em Paraguaçu saltaram de 51 para 118 em apenas um mês. E por isso a Prefeitura emitiu este novo decreto restringindo o funcionamento de alguns tipos de comércios na cidade. Academias de ginástica e clubes não poderão funcionar e bares e restaurantes, lanchonetes só podem funcionar ou por entrega do produto no balcão ou via delivery. Portanto, este é o novo decreto da Prefeitura da cidade de Paraguaçu para conter o avanço da Covid-19 na cidade.